Oi meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais uma receita. Então vem comigo! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então meus amores, a gente vai aprender aqui a fazer um bolo caseirinho da vovó, tá? Formigueiro. Esse bolo, você pode usar essa massa base para saborizar de muitas outras formas que você quiser. Você pode fazer lá no liquidificador, meu liquidificador está até sujinho porque eu estou em produção, tá gente? Eu estou fazendo bolo caseirinho, que eu também vendo, vocês sabem, né? E eu resolvi aqui vir mostrar uma massa aqui para vocês, super versátil, muito saborosa, que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês para tomar um cafezinho, ou você pode também fazer para estar vendendo, tá? Esse aqui eu vou vender, tá bom? Então vamos começar a nossa receita. O que você vai precisar? Você vai precisar de três ovos, tá? Ovos, ovos pequenos. E aqui, esse ovo aqui, eu vou dar uma batidinha nele por um minutinho, tá? Só para ele misturar. Você só mistura aqui o ovo. Nesse momento aqui é opcional, se você não quiser sentir nadinha de cheirinho de ovo, apesar que não fica, tá gente? Você coloca uma tampinha de essência de baunilha, a minha aqui é a essência de baunilha branca, mas pode ser a escura também, tá? Já dá um cheirinho tão bom. Tá, colocou o ovo, aí a gente vai acrescentar aqui o óleo, são 80 ml de óleo, tá gente? Esse no caso eu estou usando de cozinha mesmo, esse aqui é o de milho, mas pode ser, pode usar o de soja. O leite, o leite são 180 ml, mas a gente vai acrescentar junto com a farinha de trigo, tá? Super simples, gente, esse bolo, super simples. Aqui são 230 gramas de açúcar, pode ser qualquer açúcar. E aqui também, o mesmo peso do açúcar é da farinha de trigo. Eu coloco aqui 230 gramas de farinha de trigo e aqui eu já acrescentei uma colher de sopa de fermento, tá? Pra gente não esquecer de jeito nenhum do fermento. Então a gente vem aqui e vai misturando, vamos misturar aqui o nosso açúcar, tá? Muito fácil. Se você quiser fazer ele de chocolate, você pode colocar 200 gramas de trigo e coloca 30 gramas de chocolate, 50%, que vai ficar bacana. Aí vai ficar um bolo de chocolate. Tá, agora a gente já mexeu aqui o açúcar, tudinho. Eu vou pegar uma peneira, tem uma aqui. E aqui a gente vai peneirando, tá? O nosso trigo. E a gente vai intercalando, tá, gente? Você vai intercalando aqui um pouco do trigo. Vai misturando. Mistura aqui do trigo. E vai colocando um pouco do leite também. Enquanto eu misturo aqui, gente, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se tá gostando dos vídeos, deixa aquele joinha, tá bom? Me fala de onde é que você tá falando. Com a cidade, país. Que tem pessoas, sim, que assistem a gente fora do país. Que eu vou mandar um abraço, um beijo aqui pra você. Tá bom? Me manda esse feedback aí, que você comentando, você compartilhando, você deixando o like, você curtindo, né? O nosso vídeo, você vai tá ajudando no crescimento do canal. Aqui eu vou colocar o restante do leite. Vou mexer. Aqui é assim, gente. Mexeu tudo, esse bolo tá pronto. E aqui o restante da farinha de trigo. O bom de peneirar a farinha de trigo, gente, que não fica nada de pelotinha no teu bolo. E fica bem, bem fofinho. O teu bolo vai ficar bem fofinho. Olha só, gente. Que maravilha de massa, né? Se você quiser deixar ele só assim, já fica bom, né? Fica um bolo de leite, fica um bolo branco. Mas como a gente vai fazer o formigueiro, aí a gente vai acrescentar aqui apenas 4 colheres de sopa de... Você pode usar o granulado de chocolate. No meu caso aqui, eu tô usando o chocolate ralado. Tá bom? São 4 colheres. E olha só, gente, não tem segredo. É só misturar aqui, tá? Gente, acabou não gravando eu colocando na forma, tá? Mas já tá aqui na forma. Então, eu misturei tudo, coloquei na forma. Eu vou pegar uma outra aqui, pra me mostrar pra vocês. É que eu passo o desmoldante caseiro. Vou deixar aqui na descrição, pra você ir lá e aprender. É super prático, gente, esse desmoldante. Porque você só vai passando com o pincel na forma, não precisa untar, enfarinhar e tudo mais. É bem mais prático. Então, a gente vai levar pro forno, 180 graus, por volta de 50 minutos, ou até dourar. Você vê que tá douradinho, enfiar o palitinho e sair, limpinho o palitinho, tá pronto. Essa forma que a gente usa é aquela padrão, tá? Que eu uso aqui no meu canal. 19 por 17 e 8 de altura, tá bom? Então, eu vou levar pro forno, depois eu venho e mostro o resultado aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Não sai daí, pra você ver o resultado final. Olha só, meus amores, o nosso bolo formigueiro ficou bom. Já tá frio, tá, gente? Eu soltei aqui já da forma. Agora eu vou desenformá-lo aqui pra você ver o resultado dele, né? Então, vamos lá. Olha só, gente. Eu já soltei. Aqui eu coloco sempre na embalagem G32, tá? Olha só. Vou tirar aqui. Opa! Olha, gente. Crudou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Olha como ele fica fofinho. Tá vendo, gente? Super fofinho. Aí você pode colocá-lo assim, né? Ou assim. Eu gosto de pôr assim. Eu acho que assim fica mais... Mais bonito. Olha que lindeza de bolo, gente. É super fofinho, como vocês puderam ver. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem fizer, me marque lá no Instagram, tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti